Fala pessoal, Luiz Felipe Garden aqui e hoje é dia de Razer News. Mais uma notícia sobre aquele jogo que não existe, mas parece que cada vez mais se torna uma realidade. É claro, eu tô falando de Elden Ring. Alguns trailers foram vazados e parecem mostrar um pouco de como vai ser o gameplay de Elden Ring. As imagens captadas não estão numa qualidade muito boa, parece que filmaram algo que estava passando numa tela, mas o que tudo indica são imagens reais. Diversas fontes confirmaram que de fato alguns trailers foram vazados, mas a From Software mesmo não confirmou nada. Elden Ring vai ser o jogo lançado pela From Software e feito em parceria com George Martin de Game of Thrones e não tem data pra sair. E a Riot finalmente divulgou informações sobre o MSI e o Valorant Masters, os dois torneios internacionais mais importantes do meio do ano. Os dois torneios vão acontecer na Islândia, na cidade de Reykjavik. O MSI vai acontecer entre os dias 6 e 23 de maio, enquanto o Valorant Masters vai acontecer entre 24 e 30 de maio. Vale destacar que no Valorant Masters a participação brasileira vai ser bem grande, afinal de contas a gente tem duas vagas para o torneio. E uma notícia bem legal pra você que é fã de jogos antigos da Square Enix. A Forever Entertainment anunciou que vai fazer alguns remasters dos jogos clássicos da empresa japonesa. Ela ainda não deu notícia de quais jogos devem ser contemplados e eu particularmente estou torcendo pra um remaster de Parasite Eve. Enquanto esses remasters da Square Enix não são anunciados, uma notícia bem bacana pra quem também gosta de outros remasters. A Forever Entertainment está trabalhando no remaster de Panzer Dragoon 2. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.